Saudações ao ser ligado no canal Missão Carcará. Eu sou Matheus Parreiras e esse é o nosso espaço para debater técnicas de sobrevivência, técnicas de bushcraft, técnicas que tornam as nossas expedições e aventuras mais profícuas e nos levam além nessas nossas empreitadas. E algo que certamente colabora para isso é quando você treina. Isso sempre vai te tornar mais eficaz, você sempre vai ter uma resposta mais rápida, mais fria e eficiente quando uma situação se interpura a você. O meu treino para enfrentar a tragédia de Mariana, depois que a barragem do Fundão da Samarco, lá em Mariana, se rompeu e devastou a barragem do Rio Doce, a primeira série de vídeos especiais que a gente fez aqui no canal, Bem, o meu treinamento ocorreu um ano antes, um ano praticamente antes, quando a barragem da mina de Sapecada em Itabira, aqui também no Vale do Alce, em Minas Gerais, ela se rompeu, uma mina menor, e ali é que a gente foi preciso desenvolver formas de chegar até o local, passar pelas propriedades particulares e mostrar todo o estrado que ocorreu e como é que os resgates estavam se dando de um ângulo melhor, deu até para ouvir os socorristas combinando, traçando e mostrar as estratégias deles também, as técnicas deles também muito interessantes. Então, veja aí como é que foi. A barragem da mina de Sapecada em Itabirito, ela se rompeu devido ao excesso de peso em obras que estavam sendo feitas acima da barragem, nas pilhas de estenil, que é onde se acumula o minério em cima lá da barragem, o rejeito também se acumula ali em pilhas. E depois que ela se rompeu, ela desceu por um vale e foi levando embora tudo que estava pela frente, e nesse caminho, infelizmente, três trabalhadores que estavam operando tratores, retroescavadeiras, esses caminhões foram atingidos, soterrados e levados para o fundo desse vale, que foi completamente tomado pelos rejeitos de minério de ferro. As buscas começaram imediatamente e o destino dos jornalistas foi chegar até ali e o desafio foi conseguir mostrar tudo isso. A empresa não permitia o acesso até as proximidades de onde o acidente havia ocorrido. As equipes dos bombeiros, do Ministério Público, da Polícia, todo mundo estava por lá, teve a entrada franqueada pela empresa, mas nós não. O que a imprensa poderia fazer ali é ficar num estacionamento, que não dava para ver nada, e havia uma estrada que seguia para outras mineradoras e que lá do alto dela tinha um mirante que daria para ver muito de longe um trecho apenas do acidente, algo que, a meu ver, era uma questão de um acidente dessa importância, seria intolerável mostrar apenas isso. Então, mais uma vez, recorremos ao GPS. O GPS, vendo os mapas lá no Google Earth e depois comparando com as imagens dos mapas de celular, foi possível ver que havia possibilidades de contorno. Chegando ali no local é que realmente isso pôde ser confirmado, porque muitas vezes essas imagens se enganam, mostram algo que parece ser uma trilha, mas é uma linha de transmissão de energia com a qual não há passagem, que às vezes é um corte que foi feito numa floresta de eucaliptos e que já cresceu tudo porque a imagem é antiga. Então, assim, não dá muito para confiar nessas imagens, elas são um início ali, elas são um início. O importante é fazer também um reconhecimento do terreno, das pessoas que estão lá. Nesse caso, por exemplo, a gente deu muita sorte. Encontrei com mineradores, que são de uma mineradora vizinha, e conversando, perguntei sobre esse caminho, sobre a possibilidade de ter uma visão melhor. Um deles me contou que havia um caminho alternativo, que era muito pouco utilizado. Depois de ouvir tudo isso, é que a gente conseguiu chegar por meio desse caminho, muito próximo das equipes de resgate. A gente conseguia escutar as estratégias deles e ver lá eles colocando as pranchas sobre a lama profunda e por ali iam passando, arriscando, afundar, porque como era um vale muito profundo, então um simples erro a pessoa poderia afundar e se perder e não haveria nada que ninguém pudesse fazer se isso acontecesse. Não dá para nadar numa lama dessa espessura. Os trabalhos de resgate aqui na mineração Herculano, onde a barragem de rejeitos de minério de ferro rompeu na última quarta-feira, continuam em duas frentes. Embaixo, próximo ao local onde uma retroescavadeira foi soterrada, outras duas máquinas removem a terra em meio ao mar de lama que tomou conta do fundo desse vale para ver se encontram o corpo do desaparecido operador de máquinas Adilson. Em cima, os bombeiros por terra vão vasculhando uma área extensa, também com o auxílio de máquinas, para ver se encontram algum sinal do desaparecido. Experiência e preparação são as palavras-chave para conseguir lidar com esse tipo de situação. Se você não tem ali a possibilidade de ter sempre um treinamento com situações que vai encarar, a simulação também é uma forma muito boa de depois estar preparado para poder lidar com uma situação de sobrevivência ou uma situação de uma aventura, de uma expedição que você vai realizar, uma travessia que às vezes demanda alguma técnica. Então simule, procure conhecer sobre isso, procure na internet, procure com pessoas sérias também que podem te ajudar e não se esqueça de dar valor a quem está por ali. porque são pessoas que conhecem o terreno, sabem das dificuldades atuais que você pode enfrentar. Sem dúvida nenhuma, esse episódio mostrou o que foi o meu treinamento para encarar a crise de Mariana. Se você gostou e tiver alguma pergunta, por favor, envia que eu terei o maior prazer em responder. Espero que vocês tenham gostado. Vejo você no próximo Missão Carcará. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho